Hoje eu vou te ensinar a ler e a responder a questão de número 13 da matéria de geografia. Primeiramente eu vou ler direto, sem soletrar, e depois eu vou fazer uma segunda leitura soletrando para ajudar você que ainda não sabe ler. Então vamos lá, questão número 13. Qual é a capital do estado da Bahia? Primeira alternativa Aracaju, segunda alternativa Recife e a terceira alternativa Salvador. Então nós temos três alternativas aqui, alternativa A Aracaju, alternativa B Recife e alternativa C Salvador. A, B, C. Qual dessas três aí? Enquanto você pensa, eu vou soletrar aqui para quem ainda não sabe ler. Nós temos aqui, olha, Q, U, A, L. A gente lê qual? E, A, C, A, C, A, K, P, I, Pi, T, A, L, Tau, 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 Tau. Qual é a capital do estado da, estado da, esse D com A, né, B, A, B, A, esse H aqui na verdade ele não tem som nenhum, B, A, Bá, I, A, Bahia. Então veja bem, qual é a capital do estado da Bahia? Nós temos aqui um ponto de interrogação que é colocado no final de uma pergunta. alternativa A, A, R, A, R, A, R, A, R, A, C, A, K, J, U, Ju. Juntando vai formar A, R, R, K, Ju. alternativa B, R, E, R, R, E, C, I, C, F, E, F, F, E, Recife. alternativa C, S, A, L, Sal, V, A, V, A, D, O, R, Dor, Salvador. Qual dessas alternativas aí? Já pensou, já decidiu? Vamos lá. Então se você respondeu a alternativa C, Salvador, então você acertou. A capital do estado da Bahia se chama Salvador. Se você gostou aí do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, diga de onde você está assistindo esse vídeo. Se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever, fazer parte dessa aula, dessa sala de aula virtual. Lembrando que quando nós completarmos 10 mil seguidores aqui, nós estaremos fazendo o sorteio que eu já falei em vídeos anteriores, tá bom? Que Deus venha te abençoar poderosamente, você e sua família. E você já é o nosso convidado todo especial a assistir o próximo vídeo que eu estarei postando aqui brevemente.